O Emonúcleo de Humoarama recebeu equipamentos novos para a melhoria dos trabalhos e atendimento aos doadores. O Centro de Coleta de Sangue passa a contar agora com 5 cadeiras novas e mais 3 ares condicionados. A intenção é oferecer maior conforto aos voluntários. Foi adquirido mais 5 cadeiras para doação, substituindo as anteriores, que funcionavam, eram boas, mas as atuais tem uma tecnologia mais avançada. É o conforto que precisamos dar ao doador, que procura o Emonúcleo para doar seu sangue. E recebemos também, nas condições nossas, de Humarama, que é uma cidade muito quente, a região, não é só Humarama, toda essa região no oeste do Paraná, mas ar-condicionado, também na sala de doador. Um dos aparelhos de ar-condicionado foi instalado no laboratório, onde também funciona as geladeiras para armazenamento das bolsas. A temperatura no ambiente onde a gente trabalha com o sangue deve se manter constante entre 20 e 24 graus no máximo, ideal entre 22 graus. A importância de um ar-condicionado para a gente conseguir manter todos os parâmetros desse sangue doado, para que chegue ao paciente no hospital com toda a qualidade que é necessário para que realmente ele faça o efeito desejado no paciente. Nós teremos que aumentar o estoque de sangue com o início desse ano que estamos iniciando, provavelmente com a inauguração do hospital regional. Então nós teremos que aumentar em torno de 50% o sangue para que a gente possa atender a demanda dos hospitais de Humarama. A partir de março, o atendimento passa a ser estendido no período da tarde. O diretor do Hemonúcleo destacou a importância da continuidade nas doações, só que em breve teremos um feriado prolongado. E nessas datas a atenção é redobrada devido ao aumento no número de acidentes. Principalmente esse mês, por exemplo, de fevereiro, nós temos aqui o final do mês do carnaval, final e início de março. São cinco dias que vai ficar praticamente, estaremos atendendo, sim, mas não para doação. Você pega sábado, domingo, segunda, terça e quarta, não tem doação porque tem o feriado e são cinco dias. Nesses cinco dias, no mínimo, 120 bolsas deixarão de ser coletadas. São mais seis profissionais que estão já em treinamento, já estão trabalhando, para que no início de março, precisamente dia 6, estaremos atendendo o dia todo. O horário, não sabemos se seguiremos no almoço, se teremos um intervalo de uma hora ou se seguiremos sem intervalo. Mas será do de manhã e no período da tarde estaremos em doação a partir de 6 de março. Uma emergência pode acontecer, uma catástrofe pode acontecer e a gente tem que estar com o estoque sempre, muito bom, não basta ser bom, tem que ser muito bom, para a gente poder estar atendendo a qualquer emergência, a qualquer momento.